Bora dar o play aqui, hein? Play Será que é ele? Nick? Nick Fury A Maria riu por anos Você escapou da Terra E eu chamei a sua ajuda várias vezes e você não ligou para nenhuma delas Olha ele de volta Pois é, agora isso é diferente Mano, olha a vibe que já começou no primeiro frame, mano Quanto você sabe sobre o seu detalhe de segurança? Quanto você sabe sobre o seu detalhe de segurança? Quanto eu sei sobre isso? Don Shedon, que legal, mano Tem que ser muito cuidado agora Você não está em forma para essa luta Esse é só o começo Esse é só o começo Essa é minha guerra Sozinha E aí eu sou a última pessoa estando entre elas E o que eles realmente querem E o que é isso? Caraca, galera, mano Sinistro Sinistro, mano Máquina de combate de volta Maria riu Nick Fury A gente viu até a personagem da... Ai, qual que é o nome da menina do Game of Thrones? Ai, cara, esqueci o nome dela Mas alguém vai me lembrar aí no chat Mas, assim Muito interessante a vibe Sombria, assim Com uns efeitos, assim Uma qualidade visual, assim Muito legal Vocês viram as explosões ali? Mano Essa série parece ser animal, mano Realmente fiquei muito feliz Para Secret Invasion agora, mano Cara Emilia Clarke O James Stanner mandou aqui Cara, foi muito bem legal Muito bem feitinho esse trailer, né Chamou a atenção O estilo, assim A vibe tá muito de espionagem Assim Como as participações do Nick Fury Tem que envolver essa espionagem, tá ligado? E assim É... Muito da vibe aqui A gente lembra, claro Do Soldado Invernal Só que eu diria que tá um pouco Eu não sei se tá melhor Mas, assim A cor A produção mesmo Tá muito bonito, cara O visual tá lindo, mano Vamos assistir mais um trechinho aqui Mas olha isso, mano Principalmente aqui, ó Deixa eu até baixar aqui um pouco Que é alto pra caramba E aqui Interessante da gente ver o Rhode, né Como será que ele Tá reagindo Depois de tudo que aconteceu O que que ele tá fazendo No governo Será que ele ainda age Como máquina de combate? Será que ele é agora Algum tipo de secretário? Será que ele é um Screw? Né? Porque eu quero muito ver Nessa série aqui Se vai ter Essa trama E assim Pelo que a gente viu aqui Tá todo mundo meio que rejeitando Nick Fury Então isso pode ser Um certo É... Um certo complô Contra ele Talvez, assim Porque Sei lá como que os Screw Vão virar meio que vilão Aqui Se é que eles vão virar Mas Parece que aqui A gente vai ter uma conspiração E um plot twist interessante, cara Eu botei fé nessa série aqui, mano Bem interessante Ó a cor, mano Um color grading Bem legal, assim Aqui agora Tipo, essa parte Tá todo mundo igual Esse cara aqui é o Talos, né Que ajudou lá o Nick Fury Na... No filme da Capitã Marvel Essa atriz é muito boa É a... Tava até no... Naquele filme Meu pai? Do Anthony Hopkins, né Esqueci o nome dela Você não está Em forma pra essa luta Caraca, mano Isso aqui eu gostei, velho Se o Rhodes For meio que uma espécie De secretário E não ser mais Uma máquina de combate Vai dar uma pegada Muito interessante Pro personagem, mano Caraca, velho Gostei muito Do que eu vi aqui Confesso pra vocês Que eu não esperava Que ia gostar tanto Eu já tava esperando Uma vibe Meio espionagem Mas ela tá, tipo Espionagem Elevada ao máximo, né Última pessoa Ó aqui a... Amelia Ó os Skrull Que putaço E esse... Toda... Todo filme... Toda participação Do Nick Fury Tem que ter um carro Explodindo, né Um desses carros aqui Explodindo O que é isso? Mano, tá bem legal, cara Nossa, velho Curti, velho Curti Bem diferentona, hein Streaming dia... 2023 ождete3 Uo Eu tren com tudo E eu tô